Olá pessoal, estamos iniciando mais um vídeo aqui no canal Tony Rodrigues, além da notícia. Hoje nós vamos falar sobre o dia em que um famoso repórter da Rede Globo atropelou e matou duas adolescentes em autos Piauí. Fato que ele tenta apagar de sua biografia, mas que representa inestimável perda para as famílias. Recentemente eu produzi um vídeo curto, um short, a pedido de espectadores, estou trazendo esse material bem mais completo. Peço que verifique a sua inscrição aqui no canal e deixe comentários. Sendo assim, vamos ao nosso conteúdo de hoje. No dia 5 de janeiro de 1985, o repórter Francisco José de Brito, da TV Globo, atropelou e matou, na cidade de Altos, a 42 quilômetros de Teresina, capital do Piauí, as irmãs Antônia Roseno da Silva, de 16 anos, e Adileu Zandrade da Silva, de 15 anos. Fabiano Roseno, de um ano, ficou gravemente ferido. O repórter vinha do Parque Nacional de Sete Cidades, em Piracuruca, na região norte do estado, onde fora produzir matéria para o programa Globo Repórter. Ele estava num voyage de cor branca, placas AZ 8349 Pará, quando perdeu o controle da direção. Provavelmente teria dormido ao volante, pois eram as primeiras horas do dia. Subiu no acostamento e colheu as duas menores, uma delas com uma criança nos braços. Francisco José negou o fato ocorrido na avenida Nossa Senhora de Fátima, uma das principais da cidade. Segundo ele, o voyage que conduziu teria primeiro colidido com uma caminhonete D10, também branca. Logo em seguida, a caminhonete teria atropelado as duas jovens, batendo de raspão em outro veículo. A verdade, contudo, é que o repórter vacilou numa bifurcação entre a avenida e uma apagada pista de desvio do centro da cidade. Eu estou exatamente nesse local aqui, provocando o trágico acidente. No dia seguinte, Francisco José encontrava-se na praia de Boa Viagem, no Recife, acompanhado da mulher e dos filhos, como se nada tivesse acontecido. Pessoal, foi exatamente aqui o local onde aconteceu o lamentável episódio envolvendo o repórter da Rede Globo de Televisão, Francisco José. Aqui é a rua Lucrécia Avelino, bem ali a avenida Nossa Senhora de Fátima. E ele vinha de lá. Vinha da região norte do estado do Piauí, de sete cidades, em direção à Teresina, nesse sentido aí. E bem aqui nesse trecho, onde tem uma bifurcação em Y, aconteceu o acidente, exatamente ali. O jornalista Francisco José, naquele distante ano de 1985, havia ido fazer uma matéria na região de sete cidades, uma matéria sobre o meio ambiente para o programa Globo Repórter. E foi exatamente aqui, nesse trecho, tá, pessoal? Agora eu estou no outro sentido, eu estou como quem vem no sentido do próprio repórter. Ele está seguindo nesta direção pela avenida que Nossa Senhora de Fátima, que é essa avenida que é à sua esquerda. Onde tem aquela placa com os preços de combustíveis, ali é na bifurcação, que tem aqui a avenida Nossa Senhora de Fátima, que segue adiante, e aqui à direita tem a rua Lucrécia Avelino, que é essa rua bastante danificada que você está vendo aí. Pois foi exatamente nesse trecho que ele atropelou e matou duas jovens adolescentes de autos e deixou gravemente ferida uma criança de colo. O perito Delfino Vital de Araújo emitiu o seguinte laudo sobre o assunto. A causa determinante do acidente de tráfego foi dado ao comportamento do condutor do automóvel Voyage, que, por motivos ignorados, descreveu manobras inusitadas sobre o leito da rodovia supracitada BR-343. Outro sim, com atitudes de indecisão, de sair do acostamento para o leito da rodovia e vice-versa, os pedestres concorreram para a consumação do evento. O advogado Adhemar Bastos, que atuou na defesa do repórter da TV Globo, informou posteriormente que conseguiu a absolvição de Francisco José de Brito, que foi acusado de homicídio culposo. Francisco José foi responsável por coberturas de grande projeção, com mais secas na região nordeste. Sobre o assunto, ele afirma que no tempo da ditadura militar de 64 a 85, nos anos 80, portanto, era proibido se falar a palavra fome. Por isso, ele costumava filmar panelas vazias em casas de pau a pique. Não precisava dizer mais nada. Cobriu também a guerra das Ilhas Malvinas, na Argentina, que são pertencentes à Inglaterra. Os argentinos reivindicavam a posse e foram duramente rechaçados pelos ingleses. Francisco José também se notabilizou pela cobertura de questões ambientais. No Globo Repórter, ele denunciou a queima de madeira pela empresa JB Carbon na Serra Vermelha para produção de carvão vegetal. Tudo com a cumplicidade do governo do PT do Piauí da época. O então governador recebeu patrocínio do dono da empresa para sua campanha reeleitoral em 2006. Consta que o acidente em autos não teria causado nenhum sentimento de perda ao repórter. Para ele, talvez, um acontecimento como qualquer outro. Francisco José estava em boa viagem com familiares no dia seguinte, uma praia paradisíaca. Duas mortes, ferimento grave numa criança, e o jornalista foi passear, aliviar a carga emocional, o chamado estresse num lugar paradisíaco. E prossegue a vida para ele, como deveria ser, aliás, mas não sem qualquer tipo de remorso, sem qualquer tipo de dor. Isso fala muito sobre o caráter. O jornalista nasceu em Crato, no Ceará, em 1944. Começou na Globo Nordeste na década de 1970. Participou da cobertura de quatro Copas do Mundo, de 2006 a 2021. Quando deixou a emissora, foi repórter especial, atuando, sobretudo, no Globo Repórter, segundo o site da Rede Globo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei, se inscreve no nosso canal e ative as notificações para receber informações toda vez que eu publicar um vídeo novo. Tony Rodrigues, Além da Notícia.